Quem eu amo foi embora Pois sem nada me dizer Que aqui distante estou Solitário a sofrer Meu amor, peço um favor Que ao menos me escreveu Que eu estou ficando louco Que saudade de você Vou morrendo pouco a pouco De saudade de você Como é triste amar alguém Que a gente não pode ver A distância entre nós Querida pode crer Que está me deixando louco Que saudade de você Vou morrendo pouco a pouco Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Como é triste amar alguém Que a gente não pode ver A distância entre nós Querida, pode crer Que está me deixando louco Me saudade de você Vou morrendo pouco a pouco Me saudade de você Me saudade de você Me saudade de você Tchau, tchau.